Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, galerinha! Tudo bem? Esse é o Rumo ao UERJ, o maior, o melhor, o mais curtido, o mais visualizado e o mais aguardado canal do vestibular da UERJ, sobretudo quando se fala em redação e os livros dos exames de qualificação. Todo mundo nos espera, todo mundo sabe que nós somos também os primeiros a lançarmos os vídeos. Então, esse vídeo está sendo lançado dia 30 de janeiro de 2023, no exato dia que saíram os resultados dos livros da UERJ. Então, hoje nós vamos falar do conto da AIA, que é o livro escolhido para a redação, o livro da Margaret F. Wood, que já tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, Sabe aquela obra que você conhece primeiro, a série, para depois conhecer o livro e até mesmo a autora? Sim, esse é o tipo de livro. Eu me lembro bem que essa obra ficou muito famosa no ano de 2016, quando a Amazon Premium lançou a série. Então, a gente conheceu essa obra através da série. Tanto que a gente conhecia, gente, essa obra pelo nome dela em inglês, que é The Handmaid's Tale. Então, assim, é interessante, é um caso bem diferente, tá? E vou falar durante o ano das diferenças entre livro e série, né? Porque vocês sempre me perguntam isso, certo? Bom, dito isso, é mais uma distopia. Por que eu digo mais uma distopia, gente? A UERJ lançou várias distopias nos últimos cinco anos para vestibular. Começando pela grande distopia do século XX, que é 1984, de George Orwell. E nós temos vídeos e playlists aqui no canal. Indo para Não Me Abandone Jamais, o UERJ de 2023. Nós lemos Não Me Abandone Jamais, que é uma distopia também. E aqui nós temos uma outra distopia, tá? Por isso que eu digo desde já, gente, desde esse primeiro vídeo, que esse livro não se trata de uma ficção científica, que seja uma distopia, tá? E a gente vai discutir também o conceito de distopia durante o ano. Por falar de durante o ano, quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Porque nós fomos o canal, né? Nós fomos o curso digital, porque agora nós somos um curso digital também, que mais aprovou alunos para a prova específica, com conceitos A e B. E fomos também o canal que mais aprovou alunos no vestibular da UERJ 2024, tá? Nós tivemos só, só para vocês terem uma ideia, né? Quatro alunos aprovados em Medicina. Nós tivemos seis alunos aprovados em Direito, alunos aprovados em Engenharia, Relações Internacionais, Relações Públicas, Pedagogia, História. Então, isso demonstra que o curso dá muito certo e que funciona. E o nosso curso desse ano, tanto de redação quanto para a primeira prova objetiva, que vai discutir o autor Luiz Fernando Belíssimo, tá? Ele começa dia 1º de março. E para você fazer a inscrição, vou mostrar aqui para você na tela o que você vai fazer, tá? Olha, você vai entrar lá no rumo ao UERJ, ou então, se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é um sucesso, tá? Você vai entrar no rumo ao UERJ, você vai entrar nisso aqui, ó, Linktree. Quando você aperta isso aqui, você entra aqui, ó. Aí você pode entrar no grupo de WhatsApp, tá? Que é esse amarelinho aqui, ó. Rumo ao UERJ Aventura Enem. E você entra no formulário de matrícula, tá? No formulário de matrícula. Olha só, gente. A gente já tem 90 inscritos, lembrando que são somente 150 alunos para esse curso, tá? Então, ó, a gente lançou, não tem nenhuma semana, já tem 90 alunos. Você vai preencher isso aqui. Você vai botar aqui, ó, seu nome e sobrenome, seu e-mail, tem que ser um e-mail do Gmail, porque a nossa plataforma é uma plataforma do Gmail, seu WhatsApp. Você vai dizer se você já concluiu o ensino médio, ano de conclusão, se já fez vestibular, qual a sua pretensão de carreira, qual o curso que você quer cursar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e quais áreas vocês são melhores. Enfim, vocês vão preencher isso aqui para que vocês entrem no nosso curso, tá? No nosso curso de primeiro exame de qualificação e para o curso de redação, tá? Foi aquele curso que foi um sucesso ano passado. E, gente, lembrando aqui de uma coisa importante também. O nosso curso de redação esse ano, eu só vou liberar os temas, tá? Para vocês. Só vou liberar os temas para vocês durante a semana que a gente for trabalhar o tema. Por exemplo, a gente já tem uma proposta de redação aqui. A primeira proposta de redação está aqui na tela para vocês, tá? Eu só vou liberar o tema exatamente na semana que eu for trabalhar. Sabe por quê? Porque ano passado a gente sofreu... Vocês sabem que qualquer coisa que é virtual, né? E quando a gente começa a competir com cursos particulares, né? Com cursos de outros professores, eu acho isso uma coisa meio chata, né? Porque, assim, muita gente vem com esse discurso correto, né? Que tem que valorizar o professor, mas na hora de pegarem os teus temas, não te darem o crédito dos teus temas, né? Roubarem os teus temas, não pedirem autorização pelos teus temas. E muitas das vezes, tá? Não quero nem estender essa questão aqui, porque é uma questão muito chata. E muitas das vezes, colocar alunos do cursinho para ficar perseguindo o professor em internet, em rede social. Ano passado, tinha que até abrir um boletim de ocorrência por conta disso. Então, agora, o nosso material, ele vai ser dado na semana e trabalhado na semana, né? E com todo o logotipo, com tudo direitinho, tá? Se usar, se quiser usar. E isso é um pouco chato, gente, porque, assim, o meu canal sempre foi aberto. Eu sempre... Eu tenho alunos bolsistas no meu curso. Eu passo boa parte do material do meu curso aqui para vocês no YouTube. Então, assim, sabe? Quer usar o material? Peça autorização, entendeu? E muitas das vezes, eu digo assim, 90% das vezes, nos casos, eu dou gratuitamente o material. Então, agora, eu só vou liberar os temas de redação sempre durante a semana de aulas para as minhas turmas, tá? Vamos lá, então. Vou falar um pouco da obra. Vocês aqui na descrição do vídeo, eu sempre coloco, gente. O canal, ano passado, foi o primeiro canal a colocar as obras disponíveis para vocês. Nós já temos as obras todas em PDF, tá? PDF, o conto da Aya. Essa versão que é igualzinha a essa que eu estou aqui na minha mão. Tá vendo? É uma edição aqui da Roku, tá? Toda em PDF, tá? Então, vocês vão ter aí o livro completo em PDF na descrição aqui do vídeo, tá, gente? Na descrição do vídeo. E lá no grupo de WhatsApp, eu sempre coloco também o link do livro para vocês, tá? O livro, o conto da Aya, gente, ele é muito interessante porque ele é dividido em capítulos e subcapítulos curtinhos. Para quem gosta de ler nesse esquema de capítulos mais curtinhos, vai gostar muito. E já vou dar uma dica de leitura. Reparem que o título noite está sempre intercalado com outros capítulos. O título noite sempre aparece. Então, os capítulos sobre a noite são capítulos importantes, tá? Então, ó, já dei a primeira dica de leitura e condicionamento aí de leitura para vocês. Bom, como falei para vocês, esse livro é uma distopia que conta uma sociedade, né? Conta a história de uma sociedade no futuro. E essa sociedade futura, gente, ela é uma sociedade distópica. É uma sociedade sem muitas esperanças, né? E que é uma sociedade submetida, ó, já grava isso aí, porque isso é a nossa primeira proposta de redação. Já estou passando a primeira proposta de redação para vocês aqui. É uma sociedade marcada pelo fundamentalismo. Acho que ler essa obra sem falar de fundamentalismo não dá muito certo. Não fica muito legal. Certo? Então, qual é o nome dessa sociedade? Essa sociedade, gente, ela se chama Gilead, né? Ou Gilead, tá? Ela é onde fica o centro dos Estados Unidos da América. É uma sociedade que foi dominada por um extremismo, por um fundamentalismo religioso, tá? E essa sociedade, reparem nisso aqui, que isso é uma coisa muito importante. Ela é dividida, as pessoas são divididas, tá? É em uma série de categorias. Você tem lá no topo dessa sociedade, os comandantes, são sempre homens. Então, é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade extremamente machista, tá? E que vai jogar a mulher para a exclusão total social. Gente, se a gente for comparar, é mais ou menos parecido com essas sociedades extremistas islâmicas, né? Nas quais o feminino está sempre sendo represado, né? Está sempre sendo excluído, sempre sendo escondido dos olhos dos homens, tá? E as mulheres, elas são guardadas, né? As próprias roupas que elas usam indicam isso, tá? Então, é uma sociedade dominada por homens. Depois, você tem as esposas desses homens. Você tem as aias, as martas. Ó, uma outra coisa que tem aqui, eu não vou antecipar muito hoje, tá? Prestem atenção aos nomes, né? Marta vem da Marta Bíblica. Uma mulher que trabalha muito e normalmente trabalha com o trabalho doméstico, tá? Então, prestem atenção nisso, que isso vai dar muitas informações importantes para vocês, tá? As tias, que são quem vão ensinar as aias como se portarem, né? E os guardiões, os olhos, né? E as outras divisões. Temos outras divisões também, tá? Professores, esse material, o seu material, gente. Eu sei que vocês adoram meus materiais. Eu sempre divulgo materiais para vocês. Não fiquem preocupados com isso. Assim como eu fiz ano passado, né, com vocês, com o quadro de personagens, que foi um sucesso, esses quadros de personagens que foram em vários grupos aí do Menino do Pijama do Estrado, eu já tenho, claro, quadros de personagens também do conto da Aya, obviamente. E vou estar liberando para vocês no momento oportuno, tá? Então, a gente tem... E esse material que eu estou usando aqui com vocês, claro que eu vou disponibilizar também. Eu não tenho esse problema, tá? O que acontece nessa história? Antes da República de Gilead, né? E é interessante, gente, isso passar nos Estados Unidos, isso ser projetado nos Estados Unidos, porque, assim, a gente tem correntes historiográficas, historiadores, nós temos cientistas sociais, né, pessoas que trabalham com pensamento social, né, que dizem que os Estados Unidos são o maior exemplo de democracia contemporânea. Tanto que a Revolução Americana, a história de independência dos Estados Unidos, é considerada, por parte da historiografia, como um dos elementos da liberalidade, do mundo liberal, do mundo democrático. E essa sociedade extremista, ela vai se configurar justamente nos Estados Unidos. Isso também é muito interessante, tá? É uma sacada muito boa da Margaret Atwood, tá? Então, antes dessa sociedade de Gilead, né, existia uma outra sociedade. E como que era essa outra sociedade, né? Era uma sociedade livre? Era uma sociedade que as mulheres poderiam fazer escolhas, teriam liberdade? Tem uma discussão muito interessante que é uma discussão de um grande... Por isso que eu acho, tá, gente? Vocês sabem que eu gosto de estudar os autores, eu vou estudar ainda durante o ano, a Margaret Atwood. Eu acho que essa autora aqui, ela tem alguma coisinha ali na história, nas ciências sociais, porque, assim, num determinado momento do livro, logo no início, ela fala a diferença de liberdade para a liberdade de, que é um conceito muito importante de um grande pensador social chamado Isaiah Berling, tá? Eu, como historiador, digo isso para vocês. Então, é muito legal ela usar esse conceito. Então, essa história aqui, que vai ser narrada em primeira pessoa pela nossa personagem principal, por uma protagonista, que é uma mulher, né, que está submetida, que é uma aia, que está submetida a esse domínio, ela vai contar como era antes, que ela é uma mulher, que teve um marido, que teve uma filha, né, que tinha amigas, como que era essa vida antes, né, e como que é essa vida agora. É um universo, gente, né, é um livro muito interessante, o meu está todo rabiscado, né, todo cheio de poesia de rabiscado, né, porque ele vai te dando um monte de informações. Então, leia com calma, vai lendo, saboreando todas essas informações, porque, ó, você precisa rabiscar, você precisa marcar tudo isso, tá? Porque tem muita caracterização dessa sociedade, sobretudo no início do livro, tá? Então, é preciso que você leia com calma, que você entenda como que é esse lugar. Ele, no início, pode parecer um pouco descritivo demais, mas tem que ser, porque para que a gente entenda essa sociedade ficcional, distópica, opressora totalitária, nós precisamos entender como que era antes e o que aconteceu, tá? E a gente vai fazer uma série de discussões, tá? Nesse livro, que são discussões das ciências sociais, né? A relação, né, entre alienação, né, e você se acostumar com algo, né? A unilateridade da comunicação, né, que é ao contrário do que nós temos, né, de várias vozes falando, ali você tem uma voz, né, dominante. Essa questão, né, de informação, de saber e poder, que é uma questão muito Foucaultiana, né, do Michel Foucault, é importante aqui também, tá? Então, a gente precisa entender essas questões que são fundamentais, tá? E tem uma questão também que eu já achei interessante, já achei coisas parecidas com as obras escolhidas, com as quatro obras escolhidas, né? Todos os autores, sejam ele Veríssimo, seja Machado de Assis, seja Margaret Atwood, seja o José Saramago, eles usam referências bíblicas, né? E essa sociedade de Guilherme, eles contam uma narrativa para si mesmo sobre eles. e qual é essa narrativa deles sobre eles mesmos, que eles contam para eles mesmos, que eles são filhos de Jacó. Daí, gente, é muito importante, ó, vocês olharem essas referências que são feitas à Bíblia. Por isso que eu separei já para o meu cursinho, ó, isso daqui é uma National Geographic que eu comprei em Portugal, que é uma edição especial que se chama Arqueologia da Bíblia, o Antigo Testamento. E aqui a gente vai saber quem é o personagem Jacó, já que eles se dizem filhos de Jacó. E é interessante que esse Jacó aí, gente, faz referência a uma outra obra do Machado de Assis, Exaú e Jacó. E esse Jacó aí é o irmão gêmeo do Exaú e são filhos do Isaac. Ah, professor, você sabe disso porque Isaac é o nome do seu filho. Claro, também, né? Mas, olha que interessante. E quem são os filhos de Jacó? Exaú era a criança mais velha. Apesar de gêmeos, você sempre tem um gêmeo que nasce primeiro. E o mais velho, ele tem domínio do pater, né? Ele é o chefe da família. Ele que herda a herança do pai. É o pater. É daí paternalismo, né? Daí sistema paternalista de domínio do pai. Então, o que acontece? A mãe do Exaú e Jacó tem preferência pelo Jacó e vai falsificar, né? O termo de nascimento e vai dizer que o Jacó nasceu primeiro. Isso vai dar uma grande confusão. O Jacó vai ter que fugir e ele vai fundar uma nova, uma nova paternidade. Daí, gente, que todos esses elementos que eu estou falando aqui para vocês, Abraão, Isaac, Esaú e Jacó, na Bíblia, eles são chamados dos patriarcas. Então, os filhos de Jacó são esses homens que vão dominar essa sociedade, que é marcada por uma coisa muito interessante, porque uma das esposas de Jacó, né? Jacó se casa com duas irmãs, né? Eu falei muito de Jacó aqui, gente, para vocês, quando eu trabalhei com Luís de Camões. Tinha um soneto de Luís de Camões que conta a história de Jacó, né? Então, o que acontece? Uma das esposas de Jacó, ela é infertil, tá? E nessa sociedade de Gilead, a infertilidade, ela pega homens e mulheres. E as únicas mulheres que podem ter filhos são as aias. Por isso que essas aias, essas mulheres, elas têm, elas são cerceadas para produzir a descendência dessa sociedade, senão essa sociedade vai morrer, não vai produzir descendentes, tá? E por mais que não se possa falar de uma infertilidade masculina, porque é proibido isso, né? Infertilidade é sempre da mulher e não do homem, né? Também existe a infertilidade masculina. Então, é assim que é fundada essa república de Gilead, tá? Gente, esse livro é muito legal, tem vários macetes, né? Tem várias coisinhas que são importantes vocês entenderem. Eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, que é um vídeo de apresentação dessa obra. É claro que esse vídeo sempre é muito curtido, né? Os nossos vistos são mais curtidos, mais visualizados, né? E todos esperam que nós façamos. E nós estamos fazendo e trazendo para vocês aqui, né? É o primeiro canal a trazer um vídeo sobre o conto da AIA vinculado ao vestibular da UERJ, tá? No sentido de que a gente precisa aqui fazer uma redação, tá? Nesse sentido de ter que fazer uma redação, tá? Então, temos uma proposta de redação que é vocês pensarem em como o fundamentalismo pode nos aprisionar. Como que o fundamentalismo aprisionou a sociedade de Gilead, né? Fundou a narrativa dessa sociedade. Ó, eu deixei uma proposta de redação aqui. Essa primeira vai ser liberada aí para todos. Vou deixar um link aqui também, tá? porque por mais que eu tenha que proteger o meu material, eu gosto de ajudar vocês. O canal, ele foi criado assim, sempre para ajudar vocês, tá? Antes da existência dos cursos, tá? Esse canal, ele era totalmente gratuito. E o valor da mensalidade do curso, gente, de 50 reais é um valor simbólico, tá? É o que eu sempre digo para vocês. Se eu for dar uma aula de redação particular no Rio de Janeiro, essa minha aula de redação particular é 120 reais a hora aula, né? Pode ser virtual ou eu tendo que me deslocar. Então, assim, é um valor simbólico, é uma mensalidade simbólica para que nós mantenhamos os nossos espaços e que possamos nos organizar para fornecer para vocês um curso de excelência, né? Até porque o nosso curso, por exemplo, do exame de qualificação, ele é um curso completo. Nós temos professores de todas as áreas, tá? Nós temos simulados e nós fazemos um trabalho, né? Então, a gente precisa remunerar, né? Pagar esses professores, esses profissionais, tá? Vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês. Como é que funciona para quem nunca viu o Redação de UERJ? Como é que funciona essa redação? Normalmente, vem um trecho do livro, ou pode ser um trechinho, ou dois trechos, como eu fiz aqui separados, tá? Para falar de um assunto, tá? Ó, uma passagem aqui do livro. Os jovens são, com frequência, os mais perigosos, os mais fanáticos, os mais nervosos, com suas armas, tá? Está falando que os jovens, né, gente? Se vocês forem ver aí qualquer estudo sobre violência urbana, né, no Rio de Janeiro, normalmente, os traficantes, eles compitam, os milicianos, né, eles vão cooptar, né, jovens. Por quê? Porque eles são os mais fanáticos, né? Então, assim, o jovem, ele vai fazer uma tatuagem, representando o símbolo da milícia, o símbolo do tráfico, né? Ele vai fazer, já repararam que os jovens também, em igreja, são os mais fanáticos, né? E os jovens com armas em mãos, e, gente, essas armas podem ser, é aqui, essa palavrinha aqui, armas, né? Ela é uma metáfora, né? A arma pode ser uma mensagem excludente, a arma pode ser, é... pode ser uma arma física mesmo, uma metralhadora, um revólver, né? Então, a gente pode entender nesse sentido. E uma outra passagem, que é muito interessante da obra, que é onde a gente percebe que há turistas que vão visitar Gilead, né? Tem um grupo de turistas japoneses visitando Gilead. E as mulheres japonesas estão ali, como qualquer mulher no nosso mundo, no século XXI, se veste, né? Com saias curtas, né? Tênis, né? E elas, as aias, que já foram mulheres livres também, elas, elas passam por isso. Nossa, que coisa, né? Como elas parecem nuas, despidas, né? Olha aqui o trecho. Estamos fascinadas, mas ao mesmo tempo sentimos repulsa. Elas parecem despidas. Foi preciso tão pouco tempo para mudar nossas ideias a respeito de coisas como essa. Então, elas eram mulheres como as turistas, né? E agora, elas estão totalmente alienadas pelaquele novo mundo, né? Então, como o fundamentalismo pode nos aprisionar, né? Essas duas passagens aqui do livro mostram como isso funciona. Tá bom, gente linda? Espero que vocês tenham gostado aqui desse primeiro vídeo, tá? Tem muito mais coisas para serem ditas, tá? Entrem lá no nosso Linktree. Me procure no Instagram, tá? Podem falar comigo, eu sempre respondo. Se eu demorar um pouco a responder, né? Que eu tenho quatro trabalhos, eu trabalho em quatro lugares, tá? Entra aqui no Linktree, você clicando aqui, você vai achar o nosso grupo de WhatsApp. Gente, esse grupo é um barato. Os alunos trocam informações sobre matrícula, documento, isenção de prova, eles se ajudam, é um barato, é um barato. E muitas das vezes, lá no Rumo ao Erja, eu libero aulas, né? Algumas aulas para vocês também, mesmo quem não é aluno do curso, tá? Loga lá no meu Instagram também, querem, né? Conhecer lá o meu Instagram, o professor André está no Instagram, tá? Eu estou no Instagram com o meu nome, né? Porque não estou com o nome do curso, porque, assim, eu uso o meu Instagram há muitos anos, né? também para questões familiares, né? Mas eu sempre coloco lá, desaprovado, está no vestibular da UERJ, o curso, coisas que eu respondo, né? Às vezes eu abro caixinha de perguntas lá para responder para vocês, tá? Somos 330 mil pessoas. Lá no YouTube, ó, nós também somos um grupo, né? Bastante grande no YouTube, somos 35,3 mil inscritos, nos procurem por lá e assistam, gente, é uma coisa que eu criei aqui, a gente sempre tem as playlists, tá? Eu vou lançando as playlists dos livros aqui, tá? Ó, do ano passado a gente tem aqui a playlist de, é, da prova específica, coração, cabeça e estômago, nós temos do, do menino pijama listrado, nós temos do Chico Buarque, né? Nós temos todas as playlists aqui do meu amigo pintor, tá? Eu sempre faço as playlists, vai ter a playlist do Contraia e dos outros livros também, tá? A gente sempre faz aqui as playlists. E não deixem de ver os vídeos dos depoimentos dos alunos, né? Nós temos alguns vídeos de depoimentos, o vídeo da Isabelle, né? Aprovada em medicina, uma menina fantástica, uma aluninha minha, da Baixada Fluminense, Daniela Guiar, o vídeo de uma menina também muito aguerrida, muito séria, que estudava pedagogia na UFRJ até agora está fazendo odontologia na UERJ, Matheus Gios, que está fazendo direito, temos vídeos aqui da Joelma, que está fazendo serviço social, não deixem de ver que é uma forma de vocês aprenderem com quem passou. E vestibular, gente, não são flores só, né? Tem muitas dificuldades, mais a gente está aqui, o professor André está aqui, o Rumo ao UERJ está aqui, é o que eu sempre converso com as pessoas, é o Rumo ao UERJ, ele tem essa marca de uma educação humanizada, a gente nunca vai dizer para vocês que não vai dar certo, a gente nunca vai criar clichês sobre vocês, dizer que vocês são medianos, nada disso, a gente recebe vocês com carinho, a gente mostra, né? O nosso método, o nosso método funciona, como vocês estão vendo aí com as aprovações, né? E é o que eu sempre digo, quer cooperar com a gente? Coopera, não quer, também não prejudica, eu não prejudico ninguém, nenhum outro canal, tá? Um grande abraço, professor André, esse é o Rumo ao UERJ, e sim, bora galerinha, que o ano está começando e a gente já vai começar com tudo que eu vou levar vocês, eu e minha equipe, nós vamos levar vocês à aprovação. Tchau.